Eu saio na sexta e monto na segunda, moleque com minha roupa jogada na rua E a vizinhança correu pra ver, e todos querendo ver o pau Eu saio na sexta e monto na segunda, moleque com minha roupa jogada na rua E a vizinhança correu pra ver, e todos querendo ver o pau comer Calma amor, calma querida, coloca alguma coisa de estranho na minha bebida Calma amor, calma querida, coloca alguma coisa de estranho na minha bebida O comentário é que eu defendei, o comentário é que eu peguei todas O comentário é que eu defendei, o comentário é que eu peguei todas Isso é mentira, é o povo que diz, e se eu não lembro, eu não fiz Isso é mentira, o povo é quem diz, se eu não lembro, eu não fiz Eu saio na sexta e monto na segunda, moleque com minha roupa jogada na rua E a vizinhança correu pra ver, e todos querendo ver o pau comer Eu saio na sexta e monto na segunda, moleque com minha roupa jogada na rua E a vizinhança correu pra ver, e todos querendo ver o pau comer Calma amor, calma querida, coloca alguma coisa de estranho na minha bebida Calma amor, calma querida, coloca alguma coisa de estranho na minha bebida O comentário é que eu defendei, o comentário é que eu peguei todas O comentário é que eu defendei, o comentário é que eu peguei todas Isso é mentira, é o povo que diz, e se eu não lembro, eu não fiz Isso é mentira, o povo é quem diz, se eu não lembro, eu não fiz Tudu na parede de ouro, meu patrão Neto Goprime Samuel Enezim Farra de controle